O que nós estamos fazendo, de alguma forma que nós conseguimos, foi unificar uma base única, uma linguagem única agora de todo o governo federal sobre esse assunto, que vai nos permitir continuar e acelerar esses cruzamentos agora para garantir que o programa, pela importância que ele tem, não seja contaminado pelo uso inadequado do dinheiro público. Não há nenhum gesto, nenhum direcionamento do governo federal para acabar com o programa, para tirar benefícios sociais, e sim até para dizer o seguinte, nesse programa está quem realmente precisa, quem não está, está saindo do programa, é para aquelas pessoas que realmente precisam, tem que ter foco.